Aqui eu tô descido do Morro da Grota e eu tô no cemitério. Que raio de cemitério é esse? Aqui eu vou te mostrar a vocês. Aqui eu vou te chamar o Vale dos Ossos Perdidos. Ué! Alô, galera! É o osso com a cuca delada. Aqui tem cheiro de morte. Ai, que mesinho! É, rapaz! Tudo que morre vem pra cá. Olha o seu cabeça de boi aí, ó. Mais osso. Isso aí é um açô clandestino aqui. Couro de boi. Tudo isso aqui nessa beleza de morro aí, ó. Toda beleza tem seu contraste, né? Descanse e páginas. A outra aqui também, ó. Ó, espátula. Uma escápula de boi. Um fema, espinha dorsal, bacia do boi. Cabeça de cavalo. Tudo tá aí, ó. Aqui é o cemitério maldito, falando do planeta extrema. Aqui é o cemitério maldito, falando do planeta extrema. O monkey é o cemitério maldito? Eu o cemitério maldito, falando do planeta extrema. E aí, ó, é o o perigo. Eu o cemitério maldito. E aí, ó.